Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygenor Include no nosso desafio do 100k que já não é mais desafio né então chegamos aí no ciclo 100 né segundo o desenvolvedor aí do desafio é o objetivo é chegar no nível 100 né será que você consegue chegar no nível 100 a gente chegou bem tranquilo achei que a gente ia chegar pior mas eu cheguei muito tranquilo é como a base das criações tá com problema lá ainda não sei não sei o que que é cara não faço a mesma ideia do que que é mas ela continua com problemas eu vou continuar jogando essa série aqui para a gente ver até onde vai vamos dar uma esquentada nesse asteróide vamos ver que a gente consegue fazer deixa eu dar uma olhada como é que tá aqui atualmente e atualmente a gente tá com essa tempera ou faz daqui eu não tinha a aula de gás natural a temperatura e no 170 vira e dá para abrir eu tô precisando de outras fontes de energia eu abri aqui já e vou começar a gastar essa água né só gastar essa água que já tá acumulando água demais já isso aqui ainda já voltou a funcionar já já vai começar a dar problema que a quantidade de água que eu tenho eu tô colocando agora de uma em uma tonelada aqui então toda hora que derrete aqui derrete 4 toneladas de gelo né é algumas pessoas já perceberam aí né o um simples é esse desafio é porque você se quer você precisa dos trajes né nem fazer os trajes porque não tem outros gases né os outros gases ou congelam ou né normalmente congelam né o dióxido de carbono cloro já tudo congelado né que são os gases que dão mais trabalho a maioria já já conseguiu já já percebeu já essa nuance já nesse desafio do porque dele não ser tão difícil assim mas como eu falei se fosse um é temperatura alta né aí seria outra história aí seria um pouco mais complicado né mas é meio difícil mesmo fazer um asteroide de temperatura alta porque quando a temperatura corporal dos duplicantes atingem 50 graus já começam a tomar dano e aí não tem como parar esse dano entendeu então tipo até você conseguir arrumar uma maneira de controlar esse essa temperatura aí pode ser que sabe o desafio fica muito sem sem nexo mas beleza vamos lá eu abri aqui como vocês perceberam aqui os duplicantes estão abrindo né eu derrubando esse material que ainda não comecei a limpeza tem que eles têm que fazer essa parte aqui ainda mas eu acho que eu vou fazer a minha produção de oxigênio aqui em cima aqui ó fazer ela nessa parte superior aqui eu vou fazer no esquema de eu vou fazer no vácuo mesmo né no esquema de airlock usar arenito que tem bastante arenito aqui fazer isso aqui ó eu vou usar eu vou usar eu vou usar a prioridade nova que eu quero que eles foquem eu coloquei ali do outro lado né abaixo a prioridade aqui para assim prioridade normal e depois fora da gravação eles eles fazem isso aqui a gravação a gente fica na prioridade 9 aqui vou trabalhar aqui com escada é mas aí é complicado que eu tenho que fazer de dois em dois a escada é mais fácil construir de baixo para cima e deixa eu ver são dois espaços super eu vou colocar estação de energia fora e talvez eu faça uma de cada lado e tem bastante espaço a 2 de altura né mais dois das células e aí tem que dar o espaço da entrada então são três de alturas para cima mais dois da célula e aqui é o piso e aqui embaixo vai acumular o oxigênio aqui vai acumular o oxigênio então eu vou fazer com um a fazer com quatro assim e tá bom eu tenho de bom aqui para mim e temos um set de criatividade roncador e homofobia acho que é o Renato né é o Renato o set de criatividade o Renato decorador o Renato snow bem-vindo Renato Ok vamos lá e a gente for trabalhando de baixo para cima fica mais fácil aí quando chegar aqui a gente só finaliza ali o cantinho ali eu não sei se eu devo não não precisa isolar eu acho que na verdade esses blocos os blocos aqui deveriam ser eu tô fazendo besteira né tem metal suficiente tem 17 toneladas de ferro o quanto eu gastaria aqui Eita nós três toneladas e meia quase por é mas nem tudo vai ser a maior parte vai ser aberto né Ah vai assim mesmo é porque o bloco de metal sei lá tá o Gabriel ele vai vai escavando ali né porque ele tá com a prioridade alta em escavação e os que a prioridade alta em construção vão construindo ali os demais vão fazendo as tarefas que tem que ser feita aqui a gente já tá controlando muito bem a temperatura já tá deixa eu ver que eu posso aprontar aqui eu acho que eu deveria aumentar esse sistema aqui viu para começar a controlar a temperatura já tá bem verdinha aqui ó o que tá acontecendo aqui tem uma entrega acabou o ferro vamos faz cobre aí mano quero gastar todo o volframento que eu tenho vou fazer aos poucos vou fazer de 10 em 10 toneladas aí a produção continuar a produção de água né senão essa água aqui fica muito fria mas já já essas duas esses dois lados aqui vão igualar a temperatura tanto é que já tem cloro líquido aqui e óxido de carbono aqui também já tá ficando líquido uma linha eu mudei aqui o esquema da água do banheiro né eu quero que só entre água quente no banheiro a água já tá vindo a 70 graus porque eu tô fazendo cobre eu ia mexer aqui nessa automação aqui para colocar usar o o reservatório de líquido né para automatizar eu devia ter usado desde o início na verdade né eu esqueci que ele tinha essas alterações mais recentes aí eu acabo esquecendo tem vezes para automatizar o o desalinizador né com o reservatório ao invés da placa de pressão e aí ele usa e faz com que use todo na verdade eu posso até fazer agora para vocês verem como é que é né porque tem sacanagem falar e não fazer né eu posso tirar essa automação daqui eu posso plugar ela aqui aí o limite cheio tá vendo ele mostra para você ali ó o sinal vai ficar vermelho quando chegar em cem por cento e aqui o sinal vai ficar verde quando chegar em zero por cento então a gente pode trabalhar dessa forma e aí faz com que a gente possa trabalhar com esse loop aqui ó eu poderia ter feito isso desde o começo mas eu esqueci completamente do da automação do do reservatório que ela é um pouco mais recente né não é tão recente mas ela é mais recente deixa eu pôr prioridade 10 aqui vai ficar vermelho vai ficar vermelho tá diminuindo não tá mais cem por cento tá vendo a quantidade aqui mas quando chegar no zero por cento é ele liga de novo aí aí a gente pode desligar por exemplo a refinaria e aí a gente tem que usar uma porta não né a gente pode usar uma porta não para deixar a refinaria desligada enquanto esse sistema fica invertido é se eu tirar isso aqui é mais fácil mas eu também posso fazer aqui em cima vai dar na mesma o outro aqui for falso aqui vai ser verdadeiro enquanto aqui for verdadeira que vai ser falsa excessivamente vamos nosso projeto eu tô dando uma acelerada aqui porque tá gastando muito carvão a base né vamos tomar cuidado minha energia vai vai pingola opa tem alguma coisa aqui é um a smelled de petróleo mm na aizada maligna é tudo o que eu precisava morno petróleo já líquida e quente estou de sacanagem comigo deixa eu me preparar até que o o a área onde esse petróleo vai cair ele vai ficar caindo sem parar fazer mais ou menos Na verdade eu não preciso nem isolar Porque Isso aqui embaixo é abissalito Eu posso fazer um buraco aqui pra baixo Tá daqui Deixa eu só tirar esse aqui pra eles construirem Depois eu só tiro esses dois E abrir essa parte aqui de baixo Como aqui é abissalito, tá isolado Eu tenho que tirar esse material frio daqui depois Vou pôr prioridade 9 nisso aqui Nessa escavação Já vi abrir aqui o Gabriel Então eu rompi 12 ciclos Mas ele acabou de entrar em dormência Aqui não tem pressa E a temperatura já está Ok, só esperar o ovo de cutia agora Ó as temperaturas dos duplicantes Eles já não estão ficando mais Ó aqui ó o Renato É que o Renato acabou de entrar Ele entra com a temperatura de 37 graus No corporal Falando nisso não dei nenhum trabalho pro Renato Entrar suprindo Cristiano pode vestir traje e operar Marabese Joguei na engenharia mecatrônica Vou começar a focar já O André pode vestir traje também O Jefferson O Jefferson está no limitão A Ieda também está no limite Por enquanto está bom Enquanto essa moral aí está ok Está ficando a temperatura Vou colocar pra construção A prioridade alta Agora eu não sei se meu carvão acabou mesmo Tirar aqui E aí o Menino Gabriel consegue Abrir isso aqui mais tranquilo Espero que não tenha dormente Se ela já estiver ativa Já vai me ajudar bastante Está pronto lá em cima Põe velho vácuo Na verdade eu acho que Essa fiada aqui Já é a fiada do Não é essa aqui É acho que eu vou trocar Isso tudo aqui mesmo Passar mais um Uma fiada aqui Olha isso aqui Como é que está lá embaixo Está direto O petróleo já sai congelado Beleza Eu estou mais ralo Deixar a atmosfera aqui É melhor Olha isso aqui É um reservatório perfeito Aqui Porque Aqui é tudo absalito Vou cavar isso aqui Assim Limpar depois Essa parte aqui Eu tenho que isolar Tem que isolar Para o petróleo Nos postar aqui Desse lado Não dá para analisar não Depois que o oxigênio Entrar para lá Eu preciso Depois tirar Esse material daqui E aqui Aqui mesmo Da pesquisa Mas e lá Agora o famoso Que vier lucro Faz relatão Nem coloquei chapéu nele Pronto Vou pegar o Galadriel Não Por enquanto Vou pegar o Renato Vamos virar Vira Brasil A temperatura Já está ficando Bem agradável Aqui Uma aguinha Nesse pé Desse aquecedor Aqui E agilizar as coisas E limpar aqui Deixa eu desabilitar Esses daqui Para eles não Trazerem nada De lá de baixo Para cá Esse está desabilitado Beleza Limparam tudo Não Ainda não E aqui dentro Acaba uma bomba Tem muito material Muito fio Então não dá Para Depois eu dou um K10 Aqui Fazer a limpeza Geral Acabou a água Algo Deu errado Deu errado Falta Olha gente Vamos produzir água A água Está ficando Começando a ficar Muito fria Não aumentou De novo A temperatura 28 graus Está em 22 Já tem oxigênio Já tem oxigênio Então está tranquilo Volta Aqui Eles já estão fazendo Aqui eu baixei A prioridade Da construção Aí sempre aparece Aquele cara No comentário Quando tudo É prioridade 9 Não tem prioridade Oh meu Deus O cara não sabe Olha o tanto de carvão Quando você não sabe A diferença entre prioridade E sub prioridade Fica bem difícil A partir do momento Que você entende Que a diferença Entre prioridade E sub prioridade Aí já começa A ficar mais agradável Já para você O jogo Já começa A ficar mais simples Já Não importa A quantidade De prioridade 9 Que eu tenho Só estou dizendo Que os duplicantes Responsáveis Pelo É Tem que colocar Aqui acima De 70 Porque se não A água está indo Direto para lá Sem voltar Olha quanto Essa água Aqui está saindo 81 Não Tá bom Tá bom Tá bom Quando eu coloco Sub prioridade 9 Eu não estou falando Para todos os duplicantes Irem para lá E construir Eu estou falando Que os duplicantes Que são responsáveis Pela construção Estão com a prioridade 9 Ali Os demais Que tem prioridade Alta em limpar Que tem prioridade Alta em escavar Eles vão ignorar Sub prioridade 9 Eu vou colocar Agora Agora sim 10 aqui Beleza Aí sim Aí eles vão ignorar Aí eles vão ignorar Tudo E vão vir limpar E aqui também Tem que limpar Será que eu vou acabar Jogando petróleo Talvez dê para analisar Vira aí Jafsson Limpar aqui Jafsson vai fazendo ali Subindo Aqui agora Vou pôr bloco de metal De novo Essa altura aqui Sai Não, na verdade Não sai Na verdade Vou ter que fechar De qualquer jeito Depois Na verdade É mais fácil Quebrar aqui E depois Fazer o bloco Aliabático De volta É muito mais fácil Do que É Depois ir construindo De dois em dois De lá para cá É mais fácil Destruir aqui Subir o vácuo Em tudo E depois construir De novo Os blocos Adiabáticos Mesmo sendo um pouco Demorado Gente Ainda sobrou Um pouco de lixo Aqui Como assim Vocês Deixaram para trás Aqui A gente consegue Colocar uma bomba Poderia ser De aço Já Eu já posso Fazer aço Não posso Quer ver Fazer aço Já Achei bastante Carvão Ali Então agora Fiquei bem Mais tranquilo É o que eu sempre Falo para vocês Carvão Tem de sobra Mas tem que usar Com inteligência Você torrar Todo o seu carvão Aí fica complicado De você ir atrás De mais carvão Então sempre Vá atrás De mais carvão Antes de acabar O carvão Que você tem Demagador de rocha O problema é que Está muito longe Mas Está bom Vai Virei ali E aí Jefferson Como é que está A temperatura aí Filha da manhã A temperatura corporal Do Jefferson Subindo Ele aguenta ali Até Ele aguenta ali Até 50 graus Sem se machucar Então ele consegue Analisar o negócio Aproveitando A temperatura Do Do petróleo Que está saindo Esse Jefferson É malandro Deixa eu ver Deixa eu ver se está Tendo troca De temperatura Aqui com O Absalito Não Não está Tendo Não está Tendo Isso aqui É com a Própria Atmosfera Agora mesmo E aqui a gente Já consegue gerar Nosso plástico Já para começar A brincadeira Esquentar Esquentar Essa área Aqui E boa Começou a pingar Água quente Aqui de novo Baixando a temperatura Aqui de uma tonelada De água Produzindo muita água Nisso aqui Falta Eita Já zerou Aqui Vamos fazer Mais barra de lama Aí mano Fazer 50 aqui Mais 50 aqui Cheguei na hora Né Eu vou subir Subindo E depois Eu só fecho De novo Com o bloco Adiabático De qualquer maneira Eu precisava chegar Aqui Eu acho Que eu vou Já começar A preparar Os canos Para Enquentar a base Estou pensando Em pegar Essa saída Aqui Da Refinaria E passar Pela base Essa saída Com um cano Radiador De rocha Sedimentar Não Um cano De rocha Sedimentar Pensando Seriamente Fazer Isso Eu acho Que não dá Para fazer Com Pano Radiador Direto Muito arriscado Mas seria Mais ou menos Assim Pano Normal De rocha Sedimentar Eu ia Primeiro Esquentar Essa área Aqui Nossa Quanto Lixo Aqui Gelado Uma Limpada Aqui Também A gente Cancela Esse Aqui Lembre-se Sempre De cancelar Os seus Pensador Automático Eles Não Eles Não Conseguem Usar Um Só Ele Tem Limite De Quantidade Que pode Pôr De Uma Vez E Eles Acabam Buscar Outro Se tiver Configurado Vamos Limpar Aqui Aqui Está Construído O Chão Tem Bastante Coisa Para Tirar Está Vendo Por isso Que eles Ignoram A Prioridade 10 Por Porque Quando Eles Vão Fazer Esse Serviço De Entregar O Material Aqui A Prioridade 10 Aqui Já Está Colocando No Máximo Está Vendo A Lateral Aqui Que Colocam O Material Quando Isso Chega No Máximo Os Duplicantes Não Conseguem Mais Colocar Coisa No Dispensador Automático Por Isso Que Eles Conseguem Fazer Outras Olha Que Sorte Tia Mas Eu Não Tenho Ninguém Que Possa Pegar Ela Deixa Eu Ver Aqui Tem Alguém Com Dois Pontos Disponíveis Tem A Jana Colocada Ela Vai Ficar Estressada Tem A Ieda Também A Ieda Consegue A Ieda Aguenta Esse Tranco Aí Fez Isso Aqui Ieda Cultura E Ponto Disponível Gente Eu Tenho Presta Nessas Coisas Coloco Prioridade 10 É Porque Eu Quero Que Seja Feito Agora Deixa Eu Trazer Para Cá Semente De Caniço Porque A Temperatura Aqui Já Tá Quase Ok Caniço Traz De E aí está ótimo, beleza. Agora aqui tem que colocar zero criaturas, auto-laçar excedentes, Ieda vai vir para cá, e aqui põe tudo, a de 10 também. Vem Ieda. É que ainda tem umas prioridades 10 aqui. Putz, pior que eu acho que o Pip vai cair aqui, ó. Mano, não vai dar porque o lado esquerdo não tem bloco. Só por causa disso. Tô louco. Não, ele vai levar o Dreco para lá. Tia. Tá, minha filha, agora você consegue chamar, porque eu nem tinha visto que eu tinha Dreco na base. Tá zoando que não vai vir pegar a cutia. Alô? Ih, está acontecendo a mesma coisa dos vagalumes com a cutia? Não vai mudar porque eu coloquei nenhuma criatura, é todas as criaturas, zero criaturas é qualquer uma, não precisa marcar. É, não vai pegar, olha aí, ó. Que filha da mãe, mano. Fui tapeado. O que tem de prioridade 10 ainda? Ah. Não vai pegar a cutia. Com a armadilha, né, mas eu preciso de plástico. Vamos esperar ela ficar adulta para ver, vai. Talvez possa ser isso. Ai, caramba, cutia da palaçaço, ranta. É o costume do vagalume, pô. Perdoe a nubice aí. Eu estou acostumado ao negócio ser complicado. Aí, pronto, obrigado. Vou desmontar. Aí ela vai começar a plantar de lá para cá. Pronto, aqui agora está confortável. Aqui ela não vai morrer de frio, essa daqui está sossegada. A temperatura dela já estava em 17 graus. Aqui é os canos, tá? Toda hora que aparece aqui é os canos que a gente tem que reparar. Eu não quero que dê problema. Carabilidade. E depois... E aqui eles já conseguem ir desconstruindo. Vai ficar agradável para todo mundo. Beleza, é isso aí. Finalizar esse episódio por aqui. Temos nossa cutia presa, então... Já já vou ter reserva natural. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.